Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Como vocês estão vendo aqui, estou com o cabelinho, né? Todo cheio de rolinhos. Pinduzinho, né? Enrolei. Ontem já era o quê? Acho que meia-noite. É meia-noite e pouco. Quase uma hora. Eu sei que eu terminei uma hora, gente. Estou fazendo esse negócio aqui no cabelo. E inventei, né? Peguei uns elásticos, porque não tinha xuxinha. Aí fui inventando. A gente ficou até um pedacinho aqui. Aqui, ó. Amarrei assim mesmo, né? E fiz. Eu nem tinha visto isso, porque esse aqui sobrou. Foi e fiz ontem à noite. Aí foi uma briga para fazer, porque meu cabelo estava um pouquinho com creme. Aí, para poder desembarançar. Nossa, horrível. Eu tive que molhar, ficar molhando ponta por ponta, para poder conseguir, né? Tá tirando. Aí eu consegui, eu não ia nem fazer, né? O que minha filha, ela tinha feito. Até não sei quem viu aí. Ela fez um... Como diz, gente? Ela fez os caixinhos para mim, né? Ficou também muito bom. E aí, depois eu peguei e falei assim, agora, né? Eu vou tentar fazer para ficar o cabelo todo. Porque pegou mais aqui embaixo, mas o cabelo todo não. Aí eu inventei isso aí. Aí eu terminei. Aí eu já ia tirar aqui. Aí eu falei assim, eu vou estar mostrando para o canal, né? Compartilhando com vocês, gravando para vocês. E tirando o primeiro caixinho para ver como que ficou. Acho que eu estou um pouquinho meia rouca. Onde teve o nosso congresso, foi uma bênção. Aí dei tanta glória, tanta aleluia. Que a voz está um pouquinho meia rouca. E hoje é o segundo dia para a glória de Deus. Espera aí, gente. Então, gente, aí eu falei, vou tentar, né? Tentar não. Já tentei, já fiz. E aí eu vou estar tirando o primeiro caixinho com vocês, hein? Vamos lá. Vou estar tirando aqui. Para dormir, gente. Que sufoco, viu? Virava de um lado, não estava bom. Virava do outro, não estava bom. Foi uma luta para dormir com esses negócios na cabeça. Nossa, nossa demais, vamos ver, gente. Vamos ver se eu consegui aqui tirar. Vamos tirar, conseguir, vamos ver, gente. Olha só. Olha. Vocês vão conseguir ver? Espera aí, gente. Ó, gente, aqui, ó. Ficou assim, ó. Que fofinho. Ficou assim, ó. Bem molinha, né? Ela tá tirando o cabelo todo. Vamos ver. Ó, gente. Então, ficou assim. Ficou assim aqui. Estou no quarto. Não sei se você vai ficar bem clara aí para vocês terem vindo. Meu Deus. Eu comecei a afrouxar também, que acho que ficou mais apertado na hora que eu dormi. Toda hora eu ficava mexendo. T youthful. Não sei se você não quer ficar. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Nos granjos pequenos, né? Fazendo tamanho. Tem aqui. Do cabelo. Quero o próximo Ainda bem Que nem eu falei pra vocês no outro vídeo Eu não tenho aquele monte de cabelo Eu tive muito cabelo Muito cabelo Aí Hoje em dia eu tô Né, tá razoável Queria ter um pouquinho mais, né Mas tá bom Assim, tá bom entre aspas, né Queria só mais um pouco mesmo Pra dar um pouco mais de volume Não muito também, porque muito cabelo Quanto mais cabelo você tem Mais trabalho dá, né Mas Eita, Deus Que soltou aqui, gente Eita Não sei se a Rebeca já Acordou pra ela me ajudar Fica bem melhor Nossa, gente Eu não tô vendo nada Não sei se enroscou Aqui, ó, saiu Isso aqui Nossa, gente Acho que tá meio úmido Não sei se tava bom pra tirar Ó Ele ficou assim, gente Mas acho que ele tá um pouquinho Meio úmido É porque eu já queria tirar Pra poder ver Né, como que iria ficar Falei, vou ver Vou passar a noite, né E vou ver Pra ver como é que ele vai ficar Porque se não ficar bom Eu tenho que inventar outro penteado Ficou uns grande Uns pequeno Ai, meu Deus Vou fazer assim, gente De coça Pra vocês conseguem ver Nossa, tá difícil Aqui isso aí Peraí Por isso que eu não Apertei muito, né Não consegui tirar mais um Tá vendo, gente Vira assim de coça Pra vocês verem Fiz com barbante mesmo Porque não tinha justinha Acho que é a continuação Né, do cabelo Acho que o rolo tá enrolado Ai, meu pai Eu não sei, gente O que tá acontecendo aqui atrás Depois eu vejo esse daqui Ele chega Depois eu vejo Essa minha filha tá olhando aqui Depois eu vejo Deixa eu sair Alguns eu fiz com xuxinha Hoje o dia Tá maravilhoso Tá bem quente Hoje Já melhorou mais O tempo, né Hoje o dia Eu não sei se vocês estão vendo aí A arte Esse aqui foi um pinduzinho Tem uns que eu coloquei com elastiquinho Esses com elastiquinho Acho que não vai dar pra me soltar sozinha Tem que ter ajuda Porque não dá pra me ver Olha, gente Que graça Eu tô querendo ver se eu compro um babyliss Né Porque babyliss também é bom pra deixar Recaixadinho Esse aqui, gente Eles estão um pouquinho úmido Né Dei uma molhadinha ontem À noite E eles estão Um pouco úmido No meio Esses negocinhos É ruim demais Pra dormir, gente Que horror Esse daqui, ó Tá bem Apertado Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo A chuchinha Abriga pra sair Acho que eu consegui Deixa eu ver agora a ponta A ponta Saiu aqui Mas aqui Tá bem Aqui embaixo Muito bem aqui Vamos ver se ele solta Gente, ó Ficou bem pegado Aqui Nossa, vamos A chuchinha Solta Essa chuchinha aqui Gente, tá Uma briga Olha só A ponta dele Aqui Olha só A ponta Olha só A ponta Olha só A ponta Olha só Olha só Não sei se É aqui, ó A continuação dele Ficou um negócio aqui Estranho Mas é isso, ó Gente, pode entrar Ó, a gente A gente tá assim Conseguimos soltar Tá vendo? Não sei se dá pra vocês Verem aí, ó É isso Alguns aí na hora de soltar Cada pontinha E eles estão meio úmido, né? Aqui, ó Não, tô soltando pra vocês Não foi fácil dormir com isso Viu, gente? O que vocês estão achando? Ó, tem um que tá bem maior Por causa que o meu cabelo Na verdade Ele é compridinho A única coisa que tá faltando aqui É volume, gente O volume do meu cabelo Né? Ó, esse daqui tá bem Ai, Rebeca Eu vou precisar de ajuda Me dá as liguinhas As liguinhas Tá ruim Pra tirar Vê aqui, Rebeca A ponta Tem a pontinha Conforme Isso Ela tá bem Ai Foi difícil, viu? Esse negócio de dormir à noite Nossa Toda hora eu ficava mexendo a cabeça Botava a cabeça pra cá Ai, ai Doi Botava pra lá Doi Botava assim De frente Doi E hoje Conseguiu? Ai, meu Deus É que tem que ver Mas aí a chuchinha Não tem Não tem chuchinha? Não Puxa Eu vim cuidando A ponta dele Tá Presa em alguma coisa Tem a liguinha? Não tem, mãe Isso daí é O seu próprio cabelo Meu cabelo? Aham Gente, eu não fiz Com nada Eu fiz Todos eu coloquei Mas não Isso daí tá sem A liguinha Deve ter estourado Não tem Não tem Liguinha Isso aqui, gente Tem que tirar Com muita Delicadeza Ai, que Bem Porque Conforme você Enrola Mas isso aqui É liguinha, não é? É Também é isso Daí pode Deixar que eu tire Mas isso aqui É liguinha, gente Que Pera Também tem esse vídeo 11 e 19 Então, dá um pausa aí Que aí eu vou mostrar Quando eu tiro tudo Não fica muito grande Gente, consegui tirar Tudo Olha só Tirei tudo Que bonitinho Ó Aqui, deixei esses dois Aqui, né? Mas vou tentar pôr É bom pôr uma Prisilinha, né? Assim, né? Pelo menos, né, gente? Pra baixar Assim não fica esses dois Coisinha Mas ficou isso aqui, ó Aí ela vai tentar Dá um Tenta aí Pra ver se dá um pouquinho Mas só testa, né? Nenhum Pra ver se fica legal Gente, eu não tô aparecendo Porque eu acabei de acolher Naquela Tenta de sono Vê, aí, se ele não for desmanchar os cachos Vai ser ver se dá pra quebrar Em dois, pelo menos, né? Vê se você consegue Dá um pouquinho mais de, né? Multiplicar aí os fios Não dá? Então deixa Tipo, dá Mas vai ficar um cacho Bem esticadão Ó Tá vendo? Vai ficar um cacho assim, ó É... Deixa eu ver Vai ficar quebrado, uai Não vai ficar enroladinho Que nem esses, ó Também não vai ficar assim Mas ficou feio? Ou ficou com volume? Ficou com mais volume Então Porém O que você acha? É porque eu acho tão bonitinho Esses cachinhos assim Bem formadinhos Bem... Esse aqui, gente Que estranho Do meu cabelo Esse aqui Deve ficar todos do mesmo tamanho Não é verdade? Ah, é Porque... É, né? É É o jeito... O meu cabelo O meu cabelo, gente Ele é assim, ó Tipo Não vê Você não vê Aí toda vez Não adianta Eu Às vezes Tento deixar retinho, né? A parte Mas ele cresce Do mesmo jeito Eu falo O que que adiantou, né? Tirar pra nada Ele... É o jeito dele Aí fica sempre aquela ponta maior Lá no finalzinho Eu não sei se vocês vão conseguir ver Ó Que a mãe vira Eu mostro Mais pra frente Ó, gente Bem lá no finalzinho Ó É assim Ali Aí, consegui Viu? Aqui Ele fica aqui, ó A maior pontinha Porque na verdade Ele já tá batendo aqui Se ele tivesse todo, né? O comprimento Mas como é... É tipo um V mesmo Eu não fiz corte não, viu? Ele é desse jeito mesmo, gente Ó, tô mostrando ali o cabelo Como ficou Ali no claro Pega melhor Você tirou foto? Não É assim, gente Ó Ele fica assim Ficou assim Agora a gente vai tentar quebrar aqui E a gente já mostra como que vai ficar Olha Gente, conseguimos quebrar o cabelo Quebrar não, né? Quebrar os cachos Pra dar um pouquinho mais de volume Ó, gente Ficou assim, ó Quer falar, Rebeca? Pode falar Eu quebrei os cachos dela Aquela ponta de V A gente colocou ela pra dentro, tá? Gente, não cortamos A gente colocou a ponta dela pra dentro Então agora tá aqui E aqui em cima A gente ainda deixou os cachinhos Já que ela tá em fase de transição Fica bem bonitinho Ficou bem mais volumoso Na frente Mãe, vira A gente deixou esses cachinhos Porque fica a coisa mais linda Falei pra ela que ela reencarnou a Maísa É Porque tá muito fofinha Ficou bem legal Tá lindo Então, gente O final do cabelo da minha mãe O jeito que ele ficou Foi esse daqui Ó, volumoso Aqui embaixo Vou abaixar a câmera aqui Aqui no meio Ele ficou volumoso Mas, tipo, não Volumosão Mas ficou bem cheio E aqui em cima Bem volumosinho Bem encaixadinho E na frente Ficou os cachinhos Muitos e maravilhosos Pronto Mãe, pode Tá bom, gente? É isso aí Se vocês gostou Desse conteúdo Se vocês gostou desse jeito Do meu vlog Do meu, né? Quererem mais Comenta aí embaixo Deixa o seu like Que é muito importante Ativa o sininho, gente Pra que cheguem os meus vídeos No seu celular aí Tá bom? Porque tem muita gente falando Que não tá chegando Mas porque vocês não estão Ativando o sininho Pra poder Dar a notificação Que eu postei um vídeo novo Tá bom, gente? Isso é muito importante Vai deixando o seu like Compartilha com o próximo também Tá bom? Pra que possa ter mais divulgação Do meu conteúdo Pra que ele ande pra frente Preciso muito da sua ajuda Tá bom? Beijos Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau